Vêm com Неつame Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma Piroa Toma Piroa Emporre e foge burra Toma sequência de piru na tcheca De frangaçada eu quero ver se tu aguenta Atura a concorrência, Mateus Bastos, tá em outro patamar De frangaçada eu quero ver se tu aguenta Cozando tu grita e depois finge demência Só pra me chamar de DJ Caio Violência Só pra me chamar de DJ Caio Violência Só pra me chamar de DJ Caio Violência Toma sequência de piru na tcheca De frangaçada eu quero ver se tu aguenta Cozando tu grita e depois finge demência Só pra me chamar de DJ Caio Violência Toma 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 Toma, 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 toma. Toma sequência, de piro na tcheca De frangaçada eu quero ver se tu aguenta Toma sequência, de piro na tcheca De frangaçada eu quero ver se tu aguenta Cozando tu grita e depois finge demência Só pra me chamar de DJ Caio Violência Só pra me chamar de DJ Caio Violência Só pra me chamar de DJ Caio Violência Toma sequência, de piro na tcheca De frangaçada eu quero ver se tu aguenta Cozando tu grita e depois finge demência Só pra me chamar de DJ Caio Violência Toma, 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 Toma